O que é isto? Olá, rapazes. Já conhecem aqui a Vera? Eu penso que sim, mas não sei de onde. Eu ainda não, mas acredito que tenho o maior prazer. Olá. E então? Ficam muito tristes que eu vos levo daqui o julinho. Oh, Vera, eu já estou a chorar. Olha, eu esta noite nem vou dormir só de pensar nisso. Não era a Vanessa? Eu... Sabe-te o que é que me apreciavam a fazer? Porquê é que nós não... Não nos esperamos daqui para fora e deixemos de aturar este par de jarras e vamos os dois aturarmos um ao outro para o teu fantástico apartamento, não? Então, mas vão-se já embora. Eu gostava de lhe oferecer um cafezinho que eu acho que vai precisar para ficar acordada para aturar a Júnior. Pode ser, obrigada. Eu vou lá. Oh pai, faça as honras da casa. Com certeza, com certeza. Vai ver como fica a ganhar, minha querida. O meu filho Diogo faz um café insuportável. Um horror. Eu vou tratar disso. Sim. Bom. Vamos mais a embora que estudei-te para me instalar. Chatoar. O que é que foi? Não foi nada. Chegou a Vanessa. A Vanessa é uma amiga da minha filha. A Vanessa é a amiga da tua filha que eu conheço. Aquela que usa óculos e que era... Que era... Era o meu. Essa mesmo. Mas a sua filha não tem 14 anos? Tem. Minha filha tem 14 anos. E tem amigas que já foram deles? E o que é que essa rapariga faz agora? Reformou-se ou dirige algo mais? Não, não. Não, não. Ela... Ela... Ela é uma amiga coitada cheia de problemas. Ela... Ela me rolhou... Pai, mãe... Aquelas coisas tipo cão, gato, periquito... Aquela foi uma desgraça horrível. Vocês lembram-se perfeitamente. E depois a minha amiga... É muito meiga, muito querida e... Muito ingênua. Diogo, se tu não te importares, eu... Eu vou lá falar com ela. Se é que ela gosta de mim. Vai, vai. Vai lá tu, vai, Júlio. Que é especialista em assuntos na adolescência. Vai, filho. Vai. E a menina, tome mais um cafezinho comigo. Sim, minha querida? Outro? Mas eu tomei um agora mesmo. Nós não vamos embora, afinal? Não, tome mais um cafezinho. Vamo... A Vanessa já se vê embora. Olha lá. As tuas malas. As minhas malas? As... Vai, vai, querido. Traz lá as tuas malas e vamos embora. Até que enfim, o Júlio. Oh, Júlio. Quem é esta? Ai, ai, ai. Quem é esta? Digo eu. Esteve-te. Houve aqui de certeza um mal entendido qualquer. Eu... Eu... Vá, Júlio. Não vai embora. O que é isto? Vamos embora, digo eu. Não. Bom, Pai, agora nós vamos acabar a nossa cervejinha. Não dá-se uma excelente ideia, filho. O ambiente aqui está um bocadinho confuso. Ué, as meninas, se precisarem de ajuda, é só chamar. Só. Vamos embora. Hotel.